O Tribunal Regional Eleitoral montou uma grande estrutura no rol da Assembleia Legislativa. Aqui, durante todo o domingo, servidores da Justiça Eleitoral vão realizar um teste de integridade das urnas eletrônicas aberto à população. Os trabalhos começaram já na manhã deste sábado, com a realização de uma cerimônia pública aqui no Parlamento catarinense, quando foi feito o sorteio das urnas eletrônicas que serão retiradas das sessões eleitorais para a auditoria, todas já configuradas e prontas para a votação. A audiência foi transmitida pelo YouTube, para dar total transparência ao processo, acompanhado pela presidente do TRE, desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita. Esta é a segunda vez que, em Santa Catarina, o teste é feito nas dependências da Assembleia Legislativa. Para comprovar a idoneidade da urna, que funciona, que é transparência, mostrar que ela é um instrumento eficaz. Por isso é uma audiência pública, tudo está aberto ao público e nada melhor do que aqui na Casa do Povo, para poder as pessoas constatarem essa auditoria que o tribunal faz, juntamente com todo um corpo técnico. Durante as eleições deste domingo, mais de 17 mil urnas eletrônicas serão utilizadas em todo o Estado para a eleição de prefeitos e vereadores nos 295 municípios catarinenses. Os equipamentos já estão instalados nas sessões de votação. O sorteio deste sábado definiu 27 urnas entre todas as regiões do Estado que deverão ser retiradas das sessões e trazidas para a capital para o teste aqui na Assembleia Legislativa. Os equipamentos sorteados serão substituídos nas sessões por urnas de contingência. Duas dessas urnas sorteadas são, por exigência das regras, do Colégio Henrique Stoddick do Centro da Capital e ficarão no local para o teste de integridade com biometria dos eleitores. As outras 25 vêm para o Parlamento catarinense. Uma força-tarefa foi montada pelo TRE para o transporte das urnas sorteadas que virão de várias regiões do Estado para o teste. Durante o dia de hoje, sábado, essas urnas ficarão sob guarda da Casa Militar da Assembleia Legislativa e cédulas em papel serão preenchidas por voluntários como se estivessem votando nos candidatos daquele município. Amanhã, domingo, no mesmo horário da votação, das 8 às 17 horas, eles farão a apuração das cédulas em papel, convertendo essa informação num voto em urna eletrônica. A Assembleia Legislativa e o TRE assinaram um memorando de entendimento para formalizar a parceria que viabilizou a realização do teste de integridade das urnas eletrônicas no Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento em Florianópolis. O chefe de gabinete da presidência da Assembleia Legislativa, André Bernardi, faz parte da Comissão de Auditoria do Funcionamento das Urnas e participou da cerimônia de realização do sorteio. Para a Assembleia Legislativa é muito importante receber aqui na nossa sede, na nossa casa, os membros do Tribunal Regional Eleitoral e seus colaboradores para a realização dessa importante etapa do processo eleitoral, que é o teste de integridade das urnas eletrônicas. A Assembleia é também uma parte muito importante do processo eleitoral, porque o fruto do processo eleitoral também é os deputados estaduais que aqui estão. Então, a Assembleia vê isso como um instrumento de validação e legitimidade, inclusive do Parlamento, com relação ao processo eleitoral. Na mesma cerimônia, foram sorteadas outras oito urnas para um teste de autenticidade, a ser realizado pouco antes do início da votação oficial, nas próprias sessões eleitorais onde elas estão instaladas. Quem comparecer à Assembleia Legislativa para acompanhar o teste de integridade das urnas vai poder visitar esta exposição, montada pelo TRE e que mostra a evolução das urnas ao longo do tempo.